Júlio e agosto e o tema do momento é a reforma tributária não poderia deixar de ser. Só para lembrar, reforma tributária do consumo, porque a reforma tributária do imposto de renda, das pessoas físicas e da folha de pagamento ainda não veio. Então falaremos sobre esta que está aí no Congresso, indo da Câmara para o Senado. Aprovado na Câmara, foi agora para o Senado. Trata da regulamentação daquilo que era antigamente PIS, COFINS, ICMS, SSPI e que passará a ser CBS, IBS e IS, o Imposto Seletivo. Muito bem, não falaremos sobre isso nessa matéria. Falaremos sobre um assunto muito específico chamado Split Payment. Split Payment. Grava bem essa expressão porque você vai conviver com ela possivelmente para o resto da sua vida. O Split Payment é uma forma de pagamento do tributo que tem uma alteração estrutural em que você paga o imposto, CBS e IBS, no momento em que paga a mercadoria. Para que vocês tenham uma noção do quão relevante é essa nova relação, esse novo instituto, a Garcena Federal estima que entre 90% e 97% do IVA será pago e reconhecido e estruturado com base no Split Payment. Então quando falarmos de IVA, que se divide em CBS e IBS, teremos que falar sobre Split Payment. O que significa isso basicamente? Significa o seguinte, deixa de haver o recolhimento do que era ICMS, ISS, IPI, de maneira escritural, você reconhece o crédito, reconhece o débito, prepara a guia e paga, isso deixa de existir e o pagamento se dá no momento em que você que vende um produto recebe o pagamento digital. Então ele alcançará em tese o PIX, TED, cartão de crédito e as transferências digitais a qualquer título. Essa relação de nova tributação, ela é tão profunda que acaba com a apuração mensal burocratizada, acaba com a forma de escrituração e apuração dos tributos, tudo isso será feito de maneira digital por intermédio de um instituto criado, que é o chamado comitê gestor. Então a partir da aprovação do Split Payment, nós teremos o contribuinte que vende o produto, o contribuinte que compra um produto, aqui em cima nós teremos o comitê gestor, que receberá, por hipótese, 26,5% da operação diretamente no momento do pagamento, e esse comitê gestor fará toda a aplicação e a forma de apuração desses tributos. Muda o formato de compensação do tributo, como o ICMS hoje funciona, você compra uma mercadoria e o imposto que está destacado ali é tido por devido e você toma o crédito. A partir do Split Payment, da aprovação da reforma tributária, o crédito do tributo, o crédito do IVA, só poderá acontecer se o adquirente do produto tiver a prova de que o imposto na fase anterior foi quitado. Então a forma de aproveitamento do IVA, para compensar o IVA da entrada com o IVA da saída, muda a figura e ele passa a ser com a comprovação de que o fornecedor pagou o imposto. Exemplo, há uma venda de produto à vista no dia 3 de março. 3 de março a venda é à vista, o atacadista vende para o varejista. O varejista adquire o produto 3 de março e vai pagar por esse produto R$100,00 mais R$26,00 para facilitar o cálculo de IVA, R$126,00. Ao pagar esse valor para o atacadista, o varejista paga R$100,00 para o atacadista e R$26,00 já são deslocados para o comitê gestor, que é esse órgão que vai ficar aqui em cima e que vai receber o valor do CBS, federal, e do IBS, que é estadual e municipal. O valor do CBS passa para a receita federal e o valor do IBS, o comitê gestor faz a gestão e a divisão entre estados e municípios. Então, o atacadista vende o produto por R$126,00, recebe R$100,00 e R$26,00 vai aqui para cima para o comitê gestor. A partir desse momento que há o pagamento, o varejista que adquiriu o produto pode escriturar, pode reconhecer o crédito desse produto. Ele vai escriturar um livro, vai fazer uma apuração? Não, ele vai verificar isso no comitê gestor que recebeu o valor e vai dar o crédito digital lá na escrituração, a gente não sabe ainda muito bem como vai ser. Muito bem, o varejista adquire por R$126,00 e vende por R$200,00. Então, ele teria um débito de R$64,00. Ele vai fazer sua apuração de imposto, vai confirmar que esse crédito da entrada foi pago, até porque foi ele que pagou, ele então faz uma compensação e paga o valor da diferença do 100 da compra para o 200 da saída. Essa operação é relativamente simples. Agora, num segundo exemplo, se a compra se der para pagamento em 30 dias, o atacadista vende para o varejista por R$126,00, com R$26,00 de imposto, para pagamento em 30 dias, o crédito do IVA só será reconhecido pelo comitê gestor quando o varejista pagar o produto. Então, se ele compra em 3 do 3 para pagar em 3 do 4, e ele compra em 3 do 3 e vende em 10 do 3, por exemplo, ele vai pagar o ICMS da saída dele, 26% sobre 200, nesse exemplo hipotético, sem ter aproveitamento de crédito, porque o crédito só poderá acontecer quando ele, ao fazer o pagamento para o fornecedor, destacar o que seria o IVA, que é o split payment, a divisão dos pagamentos, e este valor então migrar para o comitê fiscal, que vai dizer para ele, olha, aquela venda que você já fez, que você já pagou o IVA de 26 sobre 200, você pode agora tomar o crédito que você pagou. Então, você toma o crédito um mês depois da venda. Há um descasamento entre compra e venda para efeito de crédito do IVA, do CBS e do IBS, porque só poderá haver o acreditamento quando houver o efetivo pagamento do tributo. Isso facilitará muita coisa, porque vai acabar com nota fiscal unidônea, vai acabar com discussão do que gera crédito, do que não gera, o momento do crédito, entrou o produto, não entrou, é pagamento, pagamento. Está na reforma, está na lei, está na forma de apuração. Haverá três modalidades do cálculo do IVA e haverá ainda uma outra forma de regulamentação mais profunda, que nós vamos deixar para o próximo programa, porque a matéria é densa, difícil de compreender, está ainda em elaboração e passará a vigir a partir de 1 de 1 de 2026. Portanto, nós temos aí 18 meses, um ano e meio, para mudar completamente a forma de apuração dos tributos sobre o consumo, fruto da reforma tributária do consumo. Fica ligado aqui, porque voltaremos com novidades já na próxima semana. Até lá.